Eu vou deixar essa loquinha aqui depois. Ai! Essa é boa? Vamos, amiga, vamos! Eu fui segurar! Vamos, amiga, vamos! Eu fui segurar na calça dentro! Eu fui segurar na calça dentro! Ali é a água que vai lá pra gente fazer almoço. Ainda bem que nós falamos, ele falou que é boa. Tá recolhendo? Tá recolhendo agora? É, ele toma aquele gosto médio, né? Vamos lá, hein? Aqui tem que pisar no limbo? Será? Ai, que lindo, que lindo, que lindo! Aleluia! Que lindo! Ai, meu Deus, tô passando mal! Nossa! Caralho! Caralho, que medo! Que lindo, que lindo, que lindo! Que lindo! E vai, né? E vai! Caralho, que doido! Eu tenho! Eu tenho! Eu tenho!